Nós vamos anunciar o Evangelho, e aí o mandou, nós não podemos, mas nós vamos, é isso que Jesus está falando disso. Vocês serão presos e mortos, se teimarem, nós vamos anunciar o Evangelho. E diz que Jesus estava dizendo aos apóstolos, não tenhais medo. E depois Jesus, no final, esclarece quais as consequências do medroso e quais as graças do corajoso. Aquele que, diante desse mundo, sustentar, todo aquele que se declarar a meu favor, diante dos homens, também eu declararei em favor dele, diante do meu Pai que está nos céus. Agora, se você escolher, perde a vida desse mundo e ganha a vida eterna, ou com medo, segura mais um dia nesse mundo, e depois perde a vida eterna. Com isso, Jesus avisa aos apóstolos que a fé não é uma conveniência. Convém manifestação, manifesta, manifesta, não convém a reta, a pata. Não é uma escolha, é uma decisão que já me venha. Tomar decisão na vida, não tenta passar. Às vezes, não tem muitos anos, podem ter revistas. Não é uma escolha. Às vezes, não tem muitos anos, podem ter revistas. Não é uma escolha. Aqui, pessoal, festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro 2023, em 30 carros, Queluzito, Minas Gerais, Brasil. Aqui vocês podem ver os enfeites que estão nos postes, de dezenas a dezenas de metros. Para a festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro 2023. Ok, pessoal. Chegada da procissão, a capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, pessoal. Agradecimentos ao Deus da oficina. Agradecimentos ao Deus da oficina. Agradecimentos ao Deus da oficina. Amém. 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 E agora não se dirige ao menino, mas a nós, apelando para os homens evitarem os pecados causas do susto da sua morte e da morte de Jesus. As mãos de Jesus são a mão de Maria para lembrar que ela é a legisaneira de todas as graças. Então, para quem recebeu aí a oração, nós vamos rezar a oração. Ó Senhora do Preterso Socorro, Mostrai-nos que sois verdadeiramente Nossa Mãe, que ouvirei de minha graça que sois este santo. Que eu possa aproveitar esta graça para a glória de Deus e a minha reta salvação. Ó Senhora do Santo Afonso, que por vossa confiança na família e a minha reta salvação e a minha reta salvação. Ó Senhora do Preterso Socorro, Que eu vou parar de me concessão, que eu concedo a favor e que eu me mando em vós poder e como carácio da terra. É terra do Pai, em nome de Jesus, que eu perdi a decisão de Nossa Mãe, que eu perdi o seu povo. Que eu te santo, Afonso, é essa música que me adereis, para a vossa glória e o bem de todos nós. Amém. O Senhor esteja convosco. Que ele está no meio de nós. Que a intercessão de Nossa Senhora do Preterso Socorro, a bênção de Deus Todo-Moderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Que todos tenham uma boa tarde, uma boa semana. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.